Fala galerinha, sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Minecraft Acampamento, a série mais divertida das suas férias. E se você gosta aqui dos vídeos do canal, recomende para os seus amigos, se inscreva aqui embaixo. Galera, mais de 40% das pessoas que assistem e acompanham os meus vídeos não são inscritos aqui no canal. Então por favor, se inscreva e ajude a gente a chegar aí na nossa meta de 200 mil inscritos. Eu conto com vocês, deixa sua curtida, comenta aqui embaixo e agora bora pro vídeo. Como vocês estão lembrados, eu ganhei essa Elytra aqui, você sabe de quem né? Eu nem acredito que isso aconteceu na moral, que coisa maravilhosa, coisa incrível. Porque gente, eu sou preguiçosa sim, não nego e não faço quando eu puder, porque a preguiça me domina. Diferente do Danrique que faz aquelas coisas grandes e maravilhosas e tal, pra mim quanto menor é mais fácil e render mais coisas, melhor. Então hoje vamos fazer uma mob trap. E eu literalmente joguei mob trap fácil, que não dá muito trabalho. Aqui no YouTube achei um tutorial super 10, legal, vou até deixar aqui na descrição pra vocês. Mas a gente vai fazer uma timelapse, a gente vai construir essa mob trap hoje, porque a gente precisa ir muito de foguete. Ai, mal posso esperar pra não fazer um trabalho tão bom assim e render muito, muito item. Que coisa maravilhosa. Gente, é, é isso, vambora. Eu tava pensando, inclusive, em fazer mob trap, gente, aqui pela sede mesmo, não fazer pelos QGs. Pra ela ficar constantemente carregada e gerando coisa, né, gente. Então eu pensei em fazer ali. Hum, eu não tenho muita ideia ainda da decoração, porque a gente precisa fazer uma decoração que não seja, por exemplo, um mob, ou alguma coisa que chame muita atenção. Mas sim algo que fique harmonioso com esse cenário aqui, que é basicamente a sede do acampamento. Algo que fique legal, que combine com esse tema. Então se vocês têm alguma dica, alguma sugestão do que fazer, por gentileza, deixe aqui nos comentários que eu tô aceitando. Hoje a gente vai só construir e não vamos decorar. Mas eu realmente vou precisar da ajuda de vocês pra decorar essa mob trap, porque eu tô realmente sem nenhuma ideia do que eu posso fazer aqui. Eu tô juntando todos os itens que eu preciso pra fazer essa mob trap, que eu ainda não sei se vai funcionar ou não, mas acredito que sim, galera. Ela vai ser um mistério. Mas ela tem que ser em cima de uma montanha. E eu pensei em fazer aqui assim, de repente, mas aqui fica, tipo, bem em cima da casa do Dan Rick, né. Eu não sei se ele vai achar ruim, né, quando ele voltar. Mas a sede tá bem ali, ó. Tem que ser em algum lugar que renderiza, dá pra gente fazer ali embaixo também. Mas eu vi que ali tem uma caverna. De qualquer forma, a gente vai ter que tentar iluminar as cavernas ao redor aqui, pra não nerfar a nossa farm. Aqui eu tô achando um bom lugar. Eu só não sei realmente se vai ficar bonito, né, gente. Porque estou realmente na dúvida. Eu fui lá na farm de ferro, peguei alguns ferros, fiz alguns minecarts com funil. A gente vai precisar de 24 exatamente pra fazer o nosso abatedouro. Minha ideia inicial era pra fazer pra lá... Bom... Ah! 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 Eu tô sem minha pá! Eu tô sem a minha pá! Não! Não, 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 não. Eu não posso morrer! Bom, já que eu tô aqui, vou pegar esses ferrinhos. Caraca! Gente, é meio perigoso. Meio perigoso ficar aqui. O que dizer, o que dizer? Não sei. Como é que eu vou sair daqui agora? Mano, medo! Vamos correndo, vamos pulando, vamos correndo e pulando. Ah! Ah! Ah, não! Não, de novo, não, de novo, não! Mano do céu! Não acaba mais a neve! Eu não sei como é que eu vou sair daqui, gente. Eu só tenho isso aqui de pá, cara. Minha pá mesmo, eu deixei com a nogal pra ajudar ela a cavar o buraco. Eu ainda posso cair numa lava, véi. Caraca, véi. Caraca. Não, pera. Eu tenho que arrumar outro jeito de sair daqui. Tá desesperador isso aqui. Mano! Sai daqui. Sai, 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 sai! Pera de cair, cara! Meu Deus do céu! Eu não consigo parar de cair! Eu não consigo! Socorro! Tá! Eu vou tentar sair daqui e eu já venho. Eu vou sair daqui voando? Eu tenho uma elytra. Tá, definitivamente eu não vou construir a mob trap ali, véi. Vai ser uma mob trap pra gente. Vai ser uma player trap se eu construir ali. Não, não vai dar muito certo isso. Não, não, não. Eu vou dormir aqui e vou construir em outro lugar. Ah, bom, galera. Olha, eu tô com preguiça de escolher outro lugar. Eu vou fazer aqui mesmo. Estamos aqui, ó, em 133. Mano, tecnicamente isso aqui é em cima de uma montanha. Podia fazer bota de couro pra acessar e tal, mas nem preguiça. A resposta é sempre preguiça. Então, eu vou colocar aqui o baú e vou botar todos os minecarts que eu tenho aqui. Falta mais 15, mas tá faltando um pouco de ferro. Temos um pack aqui na realidade? Eu vou lá embaixo, então, pegar o resto. As coisas mais complicadas mesmo eram os carrinhos com funil. Já que tinha alguns packzinhos de ferro ali na farm das raposas, beleza, resolvemos, tá legal? Não precisamos fazer nada. Ótimo. Então, eu vou juntar aqui o restinho dos itens, que não é muita coisa, tipo pedra e trapdoor, basicamente. E é isso. GG, a gente já vai fazer a farm. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 É bem-vinda Obrigado De nada É de nada Ó E Cara Ó Eu preciso falar um negócio com você Hum Será que foi mesmo o monitor Que fez isso com você? Porque tipo Eu tenho uma coisa pra te contar Tá vendo isso aqui? Aham Pois é Eu ganhei de presente E eu acho que foi do monitor Porque tava assinado como M Uhum Não faz sentido aí Não faz sentido É Ah Tá É Eu Toma cuidado com isso Eu acho que ele não é uma pessoa boa Eu vou colocar as ideias no lugar Eu preciso me recuperar primeiro ainda Tô muito machucado E aí eu te explico melhor tudo o que aconteceu Eu até te mostro algumas coisas pra você mudar de opinião Não faz sentido, o monitor não é bom Cuidado com ele Eu não sei, cara Eu tirei umas teias de aranha lá da sede E ele já me deu uma elytra Como assim ele não é bom, mano? Eu não sei Eu tenho pra mim que não pode ter sido o monitor Mas não vou descartar nada Até porque, né, mano Você tá muito machucado, velho Tô com medo de quem fez isso com você Ah, tá Enfim, eu espero que você esteja certa Mas, infelizmente, eu acho que Eu não sei, aí Coisas estranhas do acontecimento Eu preciso me recuperar Quando eu estiver bem, eu prometo Eu te levo lá e te conto toda a história Tá, olha, por favor A gente... Tudo bem que a gente tá em patrulhas diferentes Mas a gente é amigo e eu me preocupo com você, cara Tá bom E tem uma outra coisa também Você viu o Dan Rick e o Orion por aí? Não Não vi nada Eu tenho deixado recados na casa dele Inclusive pra ver se ele aparece No Dan Rick, no caso do Orion Eu não consegui deixar nenhum recado Mas o meio elfo ficou de deixar alguma coisa pra ele Se eu ver qualquer coisa Você é a primeira pessoa pra quem eu vou contar Pode ficar tranquila Eu, na verdade, só tô roubando o Dan Rick Porque, mano, eu sei que tá tudo bem com ele Tipo, como foi o monitor Que, né, encaminhou eles pra fazer uma tarefa Eu tenho certeza que tudo bem Ele só tava muito, realmente, desobediente Não tava querendo vestir a roupa Não tava querendo fazer nada O monitor foi dar um corretivo nele Mas você vai ver Quando eles voltarem Eles vão ter construído alguma coisa muito legal pra gente se divertir E acredito que assim que acabar o acampamento de férias A gente vai ver eles de volta Eu tenho certeza Bom, espero que você esteja certa Enfim, eu te conto depois Eu preciso só estar um pouco mais forte Porque vai que a gente se machuca Se eu te levar lá onde eu encontrei uns indícios Enfim, eu te conto depois Obrigado pela ajuda Tá, por favor, me conta depois, hein Se recupera bem, tá bom? E a gente vai investigar isso aí Tá, falou Tá mais, Elcor Se precisar usar o banho e o dinheiro novo Pode usar o banheiro Tá bom, tá liberado então, né? Tá liberado, tá liberado pra você Falou Até mais Tchau Caraca O que será que aconteceu com o Elcor, gente? Eu tô realmente muito preocupada Mas cara, com certeza o monitor é um cara de bolho só, mano Eu peguei a lightra sem nem precisar É pro The End, véi Só porque eu tirei umas teiazinhas de aranha Minha gente, não tem como Não tem como Eu acho que o Dan Hick só tá levando um corretivo junto com o Oreo O Oreo eu não sei muito bem o que ele fez, né? Porque tipo Mano, o Oreo até obedecia direitinho Mas o Dan Hick Mano, o Dan Hick aprontava muito Ele nem queria vestir uniforme nem nada Sei lá Ficava roubando a nossa patrulha também Então eu acho mais do que justo Ele ter bastante tarefas mesmo Pra quando acabar as férias A gente ver o que eles fizeram E se divertir com alguma coisa Mano, eu tenho certeza Eles estão elaborando um paque de diversões, mano Com certeza é isso E sei lá Eu só acho assim, né? O Dan Hick podia cuidar do cachorrinho dele e da calopsita Eu tô realmente muito preocupada Ai galera, o que eu faço? Será que eu adoto o cachorrinho e a calopsita Enquanto o Dan Hick não volta? Eu não sei Eu preciso cuidar deles Eu vou lá pelo menos fazer um carinho Deixem aí nos comentários, por favor Porque eu quero saber Sei lá Eles estão muito sozinhos ali Eu acho que eu preciso cuidar Tem que ter alguém pra cuidar ali, gente Tem que ter alguém pra cuidar dos bichinhos A gente não pode deixar os bichinhos assim sozinho, né? E olha, eu acho que o Dan Hick Ai, que bonitinho, gente Olha que bonitinho Eu acho que realmente o Dan Hick, cara Ele não voltou aqui ainda Porque se ele visse o tanto que a gente roubou ele Ele já teria vindo cobrar Com certeza, olha só Ai, que bonitinho Bom, animaizinhos alimentados, galera E é isso Vocês acham que eu deveria mesmo adotar eles? Deixem aqui nos comentários, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no botão aqui embaixo Pra se inscrever E é claro, deixar sua curtida Comentar e acompanhar as lives lá na roxinha Eu conto com vocês Um beijo no coração E até mais 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 Obrigado.